Alegria, alegria, bichinho, alegria, vamos lá! Sempre e mais, e foram tantos carnavais, meu peito, irradiante de alegria, exaltar a alma de um sambista imortal. A sua obra e moraliza, o amanhecer a bela vista, sempre e mais, e foram tantos carnavais, meu peito, irradiante de alegria, exaltar a alma de um sambista imortal. Agora que eu quero ver você chorar. Agora que eu quero ver você chorar. Levanta a mão, todo mundo aí! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Vai, Didi! Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter a gana sempre, que traz no corpo a mata, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter a graça, é preciso ter a gana sempre, que traz no pé a gana sempre, que traz no pé a gana sempre, que traz no corpo a mata, Maria, mistura a dor e a alegria. Alegrinha, alegria, reluziu, reluziu, sempre a doer por o meu Brasil, cantou igual, jamais se ouviu. Alegrinha, alegria, reluziu, sempre a doer por o meu Brasil, cantou igual, jamais se ouviu. Alegrinha! Alegrinha! Se desvetei Carnaval A minha noite sai fecha Vem viajar A hora é isso Pergulhando emoção Encontrei a inspiração Menina, menina, voz salve a raiva Virou uma sonha para errar A maçarela hoje tem a raiva O padeguinho O padeguinho mais droga demais Vou arrumaria Como nossos pais Que eu faço brilhante Eu fiz fantasia Maria, Maria O padeguinho mais droga demais Vou arrumaria Como nossos pais Que eu faço brilhante Eu fiz fantasia Maria, Maria A maçarela hoje tem a raiva A reação vai passar O sonho mais trigo A maçarela, a maçarela A tocada da vida O samba no bichão Pegou lá, pegou lá Vamos por emagrecer Vai, 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 vai A cantar, amor, amor O bebê bater e filha A maçã, o corpo, o disco O sonho de moda, o artista Vem que contigo Glória Glória Virou da nossa Conça isso, alegria Elemanto, a barrigá Elemanto, alegria Vale a todo Cheradura Vem mais Damante, sinaira Inscreva-se Foi no limpo Vamos por emagrecer Ai, me, muita Vamos por emagrecer 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 Reluziu, reluziu, recuou, no meu Brasil, na hora igual jamais soube, Saracura, catarro, nem mais feliz, de brinde, feliz, reluziu, seu canto recuou, O meu Brasil, na hora igual jamais soube, Saracura, catarro, nem mais feliz, de brinde, feliz, de brinde, carnaval, carnaval, O meu Brasil, na hora igual jamais soube, Saracura, catarro, nem mais feliz, de brinde, Transcrição e Legendas Pedro Negri Onde o nosso sangue eu faço diferente Eu faço assim a Maria Passou dois, a luz de março a rolar A relação vai passar, o sol é o mais lindo A do cara da vida, o seu lado me xingar É mãe, é sim É mãe, é mãe, é mãe Eu adoro amor, eu devo até a equilibrista A voz do mundo diz que o sol me guarda a tia Quero ser contigo Nome, é mãe, é mãe E a nossa força é só alegria A de resistência em campo na polícia Ainda a primeira nesse tempo aí Vai, 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 vai Varo, vai, vai, vai Varo, vai, vai, vai Varo, vai, 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 vai Varo, vai, vai, vai Parabéns! 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 É um fígado por todos os teus, amém!